Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na alegria do Senhor Nos unimos nesta noite de quarta-feira E com o Salmo 32 rezamos Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam, esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Nós confiamos nessa verdade de fé O Senhor pousa o olhar sobre nós E nós confiamos e esperamos no seu amor Deus é amor Deus está no meio de nós E ele nos sustenta e nos liberta De toda a penúria e de todo o caminho que nos afasta dele É preciso escolher por ele Nesta noite, iniciamos rezando com você e por você Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quarta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Capítulo 4, versículos 8 e 9 Quanto ao mais, irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é digno de respeito Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é honroso Se é virtude ou louvável Nisso pensai Praticai O que de mim aprendestes Recebestes e ouvistes E o que em mim observastes E o Deus da paz estará convosco Palavra do Senhor Graças a Deus Na leitura que ouvimos no programa de ontem São Paulo pedia alegria E uma alegria que se faz Se preocupando com aquilo que é o mais importante na vida As coisas espirituais A busca pelo céu E agora São Paulo ensina Na prática Como isso deve ser vivido Através da verdade Através de uma vida Voltada por tudo aquilo que é de respeito Que é justo Que é puro Amável Amável Honroso E assim É a virtude Virtude significa Hábito bom É a virtude Quem nos leva adiante Nesta vida honrosa Nesta vida voltada para o bem Nós precisamos aprender a praticar tudo isto Sob a ação E a força Do Espírito Santo Assim São Paulo fazendo este apelo A comunidade dos filipenses É o mesmo apelo Que ele faz a todos nós Busquemos a santidade Sejamos santos Por conta da graça de Deus Que age em nós E é claro Da nossa liberdade Que decidiu por Deus Vivamos Numa vida Virtuosa Vamos agora ao final deste dia Fazer o nosso Exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente As virtudes cristãs? Sou esforçado Pelas coisas espirituais? E vosso Vigem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite minha mãe Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja a tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite